Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou a professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 6 de Química Orgânica, aula 30 de Química e vamos entrar nas funções nitrogenadas, encerrando então as funções orgânicas, da Química Orgânica. Primeiro, antes de nós entrarmos nessas últimas funções, vamos esquecer que a gente está no inverno gaúcho, vamos imaginar que a gente está num dia lindo de verão e vamos para a praia. Hoje vai dar praia, pelo menos uma caminhada então, que não dê banho, mas uma caminhada na praia. E a gente sente aquele cheirinho de maresia, aquele cheirinho de mar. De onde será que vem aquele cheiro de mar? Que tanto pode ser um cheiro agradável, um cheiro leve e pode ser também um odor desagradável com cheiro de peixe podre. Pode ter essa variação. O que que seria, qual composto será que dá essa variação tão grande de um cheiro tão agradável para um cheiro tão desagradável? Na hora de hoje a gente vai entender essa sensação, esses aromas que a gente sente ao caminhar na beira-mar. Então, as funções nitrogenadas são aquelas funções orgânicas que além de ter o carbono e o hidrogênio, desculpa, na sua composição, na sua cadeia carbônica, vai ter também o nitrogênio. Por isso as funções nitrogenadas. E em alguns casos específicos, podem apresentar o oxigênio. Então, são compostos que tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E com essa combinação dos quatro, desses quatro elementos químicos, a gente pode ter várias formas e interações diferentes formando as aminas, as amidas, as nitrilas ou os nitrocompostos. As aminas são o grupo funcional que são derivados da amônia. A amônia, só para nós lembrar, é o NH3, é um nitrogênio ligado com três hidrogênios. O nitrogênio, para a gente entender um pouquinho, ele precisa fazer três ligações. Lembrando que o carbono faz quatro, o hidrogênio faz apenas uma, o oxigênio duas e o nitrogênio agora vai fazer três ligações, para a gente conseguir entender aí a classificação das aminas. As aminas têm como grupo funcional a presença do nitrogênio junto da cadeia carbônica. Elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. O que vai diferenciar elas são os hidrogênios, a gente consegue ver pelos hidrogênios. Por quê? As primárias, elas são, é uma cadeia homogênea, por quê? O nitrogênio, ela vai estar com, o NH2 vai estar numa forma de uma ramificação ligada à cadeia principal. Então, vai ser o nitrogênio ligado a dois hidrogênios. É uma amina primária. As aminas secundárias vai ter apenas a presença de um hidrogênio. Então, ela já é uma cadeia carbônica heterogênea, por quê? Esse nitrogênio vai interromper, aqui até uma cíclica até, mas pode ser aberta, vai interromper a cadeia principal carbônica. A cadeia carbônica vai estar entre os átomos de carbono. E a terciária é o nitrogênio ligado a três átomos de carbono. Ou seja, eu não tenho nenhum nitrogênio. Hidrogênio, desculpa. Vai ser fácil confundir os nomes hoje, são todos muito parecidos. Tem que prestar bastante atenção. A nomenclatura das primárias, ela é diferente da secundária e da terciária. Por isso, é importante essa diferenciação. As primárias são aquelas que têm cadeia carbônica homogênea. Ele apresenta na forma de ramificação, como se fosse uma ramificação. Então, a nomenclatura dela é similar aos hidrocarbonetos, ou todos os outros que a gente está vendo. Por quê? Leva em consideração o número de carbonos da cadeia principal, o tipo de ligação e a terminação amina do grupo funcional. Então, neste exemplo, eu tenho dois átomos de carbono e um átomo de nitrogênio. Aqui está a presença dos dois hidrogênios, ou seja, é primária. Então, dois átomos de carbono, et. Ligações simples entre os átomos de carbono, an. E aí é uma amina, eu sei que é amina em função da presença deste grupo funcional, terminação amina. Simples. Quem viu todas as funções orgânicas até agora, é fácil lembrar a nomenclatura. A gente tem que estar com essa tabela de nomenclatura, inclusive, em mãos na hora de fazer esses exercícios. Aqui uma com ramificação, um pouquinho maior, para a gente conseguir entender onde aparece essa ramificação. Eu tenho uma cadeia aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos de carbono e outra ramificação. A amina, ela parece como se fosse uma ramificação, né? Porém, eu tenho que identificar primeiro o grupo funcional, lembrando que é sempre o grupo funcional mais próximo da extremidade. Por isso que eu iniciei a contagem deste lado e não da outra extremidade. Identifico que eu tenho um metil no carbono, cinco. Eu tenho uma cadeia de seis átomos de carbono, então é X. Somente saturações, né? Somente ligações simples entre os átomos de carbono, an. Então, a amina, eu tenho que identificar onde está o grupo funcional, como todos os outros grupos funcionais. Carbono 3 e a terminação amina, ok? O mesmo serve para cadeias, quando eu tenho aromáticos, anéis aromáticos, que é o benzeno, né? Então, é o benzeno amina. Simples. Até agora, está tudo dominado, né? A gente já está até cansado de ver essas nomenclaturas, porque elas são muito parecidas. Então, realmente fica mais fácil de entender. E as secundárias e as terciárias, a diferença é que o primeiro a gente tem que fazer como os éteres, né? Que a gente identifica qual a cadeia maior ligada ao nitrogênio. E depois, ela é a cadeia principal, a cadeia maior. Depois, eu considero a cadeia menor como uma ramificação, como se fosse uma ramificação. Então, analisando esse exemplo, eu tenho 1, 2, 3 e deste lado apenas um átomo de carbono. Então, a minha cadeia maior é esta, esta é a minha cadeia principal. Essa aqui, eu vou identificar como se fosse uma ramificação. Eu tenho um metil, certo? Só que na hora de sinalizar onde está esse metil, eu digo que ele está ligado no N, que é na amina. Então, é um N-metil, PROP, porque temos três, AN, somente ligações simples e a terminação amina continua igual. Então, é um N-metil-amina. O mesmo serve para cadeias mistas, né? Quando eu tenho cadeia aberta e fechada, uma ramificação e uma cadeia fechada. O anel benzênico, ele é maior do que apenas um metil, então ele é a cadeia principal, a benzina amina. E no N, aqui eu tenho uma ramificação, que é o metil, né? N-metil, cadeia secundária. Numa cadeia ter, numa amina terciária, eu preciso identificar, então, os dois, as duas ramificações. A mesma coisa. Então, identifica a cadeia maior. Um, dois, três. Aqui para cima do nitrogênio, eu tenho apenas um átomo, né? Um metil. E para este lado, eu tenho dois átomos. Um etil. Então, eu vou ter um N-etil, lembrando que a ordem é alfabética, né? Então, o etil é antes do metil. Agora, eu também tenho um metil como ramificação, além da amina terciária. Eu tenho ele, aparece numa outra ramificação. Eu identifico. Identifico que eu tenho dois metils, assim como se eu tivesse dois metils ao longo de uma cadeia carbônica normal, que não fosse uma amina. Então, N, vírgula 2, porque eu tenho um metil no nitrogênio, eu tenho um metil na cadeia carbônica no 2. Prop de 1, 2, 3. 1, sinalizando onde está a minha amina, para poder identificar que no 2 eu tenho metil. Amina. Certo? Também seguimos o mesmo raciocínio das demais funções orgânicas. As principais características das aminas. Elas podem ser encontradas tanto sendo sólida, líquida ou gasosa, nos três estados físicos. Elas são produzidas a partir da decomposição de animais e também podem ser encontradas em algumas extrações de vegetais. E elas têm um caráter básico. As principais características dela é que ela tem um caráter básico, ou seja, ela tem a capacidade de elevar o pH. Elas podem se comportar tanto quanto bases de brostete, que elas recebem hidrogênio, ou como de lius, base de lius, quando doam pares de elétrons. E elas são amplamente utilizadas na fabricação de corantes, medicamentos, sabão. Mas alguns exemplos eu trouxe de aminas para a gente conseguir contextualizar. A fenilamina, ou anilina popularmente conhecida, é utilizada na fabricação de corantes. A trimetilamina é o principal componente do cheiro de peixe podre. E aqui já fica a dica para a questão inicial da aula. E os alcaloides, que são as aminas cíclicas, heterogêneas, heterocíclicas, que contêm nitogêneas, são aminas que fazem parte da composição da nicotina, da cocaína e da morfina, entre outros compostos, que aí podem ser consideradas drogas entorpecentes. Falamos de aminas. Agora as amidas. Aqui é bem fácil confundir a nomenclatura. A nomenclatura delas, inclusive, é bem parecida. Por isso que elas são normalmente trabalhadas juntos nas aulas. A diferença é que a amida, o grupo funcional dela, inclui uma carbonila. O C duplo A O. A carbonila também está dominada até agora. A gente já viu várias vezes a carbonila. Então, o grupo funcional dela é a presença de uma carbonila. E ao invés de ter outro carbono ligado a esse C da carbonila, a gente tem o nitrogênio. Então, este é o grupo funcional da amida. No mesmo caso das aminas, eu posso ter a presença de três átomos de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio primária, um átomo de hidrogênio secundária, e quando eu não apresento hidrogênio, ela é terciária. Isso influencia na nomenclatura. Segue o mesmo raciocínio. Quando eu tenho apenas uma ligação com carbono, ela é primária. Então, eu vou considerar o número de carbonos ligada a essa carbonila. No caso, aqui só tem o carbono da carbonila. Ligações simples, porque não tem outro carbono para fazer ligação dupla. Terminação amida. Então, metanamida. Perfeito, simples, né? Quando apresenta ramificações, eu acrescento a ramificação à nomenclatura, antes da cadeia principal. Então, aqui eu tenho uma cadeia com um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono, onde o carbono 1 é o meu grupo funcional, já que ela é primária, né? E no carbono 3, eu tenho metil. Então, é 3-metil, pentanamida. O mesmo serve quando for aromática. Benzanamida. Quando é secundária ou terciária, eu vou acrescentar aquele metil, etil, propil, na forma de ramificação, identificando que essa ramificação, ela está presente no nitrogênio, e não durante a cadeia carbônica. Então, tem uma amida secundária, porque eu só tenho a presença de um hidrogênio. Então, a cadeia principal é aquela que está ligada à carbonila, ok? Assim como os ésteres. E vou contar um, dois, et, somente ligações simples entre os átomos de carbono, etanamida. Mas eu tenho uma amida secundária. Então, eu preciso identificar que no nitrogênio eu tenho um metil ligado a esse nitrogênio, certo? Se apresentar outras ramificações, eu também tenho que identificar essas outras ramificações. Está aqui no terceiro exemplo, né? Quando apresenta outra ramificação além da que está ligada ao nitrogênio. Em amidas terciárias, eu vou identificar as duas ramificações ligadas ao nitrogênio, né? Que faz parte aí da cadeia. Então, a cadeia principal é aquela que está com a carbonila, um, dois, três, prop, amida. Por quê? Só temos ligações simples. Depois eu tenho um N-metil e um N-etil, né? Um, dois, etil. Lembrando de utilizar a ordem alfabética para dar nomes aos compostos. A aplicação, elas são muito utilizadas em produção de explosivos, produção de medicamentos como a penicilina, que é bem conhecida, né? E na produção de fertilizantes. Por quê? A ureia, que é bem conhecida para quem trabalha aí com plantações, cultivos, até mesmo em casa, né? Ela é uma amida, tá? Aqui a estrutura dela, a metanodiamida, porque ela tem dois grupos funcionais, né? Dois nitrogênios ligados ao carbono cacarbonila. As características, elas são polares, elas são sólidas, com exceção da metanamida. Elas fazem reações de ligação de... elas realizam ligações de hidrogênio, possuem pontos de fusão e ebulição muito elevados, uma característica delas. Elas são mais densas que a água e, basicamente, elas são solúveis apenas em solventes orgânicos. E as nitrilas, que é outro grupo funcional que apresenta o nitrogênio na sua composição, é quando... Elas também são conhecidas como cianetos, né? Que é o resultado da ligação do carbono com uma ligação tripla, né? Três ligações com o nitrogênio e aí eu tenho mais o grupo funcional aqui. O grupo funcional não, o grupo funcional aqui, desculpa, a cadeia principal. Ela são obtidas através da substituição do hidrogênio de um gás cianítrico. Aqui tem a metanonitrila, tá? Que é quando eu tenho hidrogênio, né? É a menor nitrila. Mas, quando eu substituo esse hidrogênio aqui, eu posso ter uma propanonitrila. Por exemplo, que tem um, dois, três átomos de carbono. Então, a nomenclatura, segue a nomenclatura normal das funções orgânicas com a terminação nitrila. Então, eu vou contar o número de carbono que tem ligado nessa nitrogênio, né? E vou cuidar as ramificações, cuidar as ligações duplas e terminação nitrila. Diferente da amina e das amidas, não vai ter secundária, terciária, porque não tem a presença de hidrogênio, né? Elas são encontradas, essa função orgânica, em diferentes tipos de borracha, polímeros, corantes, fertilizantes, plásticos, enfim. São amplamente utilizadas aí na nossa indústria. E, por fim, os nitrocompostos são os compostos orgânicos que possuem o nitro. O que seria o nitro? A presença do nitrogênio com o oxigênio. Há dois oxigênios. Ligado a uma cadeia carbônica. A cadeia carbônica pode ser desde um metil, até uma cadeia carbônica bem extensa. Eles são utilizados na fabricação de explosivos, né? Uma característica desses compostos nitrogenados. Na medicina, como um vasodilatador, nos agrotóxicos, fungicidas, aditivos e corantes. Como que se dá nome aos nitrocompostos? A nomenclatura dele vai acrescentar o nitro à frente da nomenclatura, mas a demais nomenclatura vai seguir como os hidrocarbonetos, por exemplo, né? Que eu vou ter o número de carbonos, o tipo de ligação e a terminação em U. Então, aqui eu tenho um exemplo menor, né? De nitrocomposto, onde eu vou ter um, dois, três átomos de carbono, onde eu tenho no carbono 2 a presença do nitrocomposto. Ele também vai ser uma cadeia homogênea, porque esse nitrocomposto vai sempre apresentar na forma de uma ramificação. É como se fosse uma ramificação, mas é o grupo funcional. Eu tenho que sinalizar onde está esse nitrocomposto, onde está a presença do grupo funcional e continuação da nomenclatura, contando ali e seguindo as ligações. Então, um, dois, três, somente ligações simples. Eu vou ter um, dois nitropropano, simples de dar nome. Quando essa cadeia é um pouquinho maior, segue o mesmo raciocínio, tá? Nesta aqui, eu trouxe um exemplo um pouco mais complexo, por quê? Porque eu tenho a presença de três grupos funcionais. Tá? Então, como eu faço para sinalizar esses três grupos funcionais? Essa cadeia, ela também traz um pouco de dúvida, porque ela faz uma curvinha, né? Ela desce, mas nada interrompe essa curva, né? Nada interrompe essa cadeia carbônica. Então, a gente segue ela, eu já expliquei isso para vocês, né? A gente não precisa seguir uma linha reta, a gente pode fazer curva, desde que nada esteja interrompendo essa minha cadeia principal. Então, eu vou contar o número de carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Por que eu não iniciei desse lado? Porque se eu tivesse iniciado nessa extremidade, eu teria um, dois, três, o primeiro grupo funcional. A partir deste lado, eu tenho um, dois, meu primeiro grupo funcional. Então, eu começo a contar a partir desta extremidade. Então, no carbono dois, no carbono quatro e no carbono seis, eu vou ter um trinitro. Só usar essa, o acréscimo do tri, assim como eu utilizo o di na presença de repetições, né? Duas repetições, tri para três repetições. Então, trinitro, e aí sim, oito carbonos é oct. An, somente ligações simples, ainda facilitei, somente ligações simples. Terminação em O, do nitro composto. Então, 2,4,6, trinitro octano. Ela parecia complexa, mas no fim, era só saber aí organizar a nossa cadeia carbônica. Uma cadeia um pouquinho maior, para a gente dar uma pensadinha. Então, lembrando que hoje é dia de praia, né? Esquecendo que está fazendo fiozinho, até o dia está bonito hoje, mas dando a nossa caminhadinha na praia, qual característica, né? Que leva a nós a sentir esse cheiro que vai desde um simples cheiro de maresia, que é agradável, até um cheiro desagradável de peixe podre. Então, na maresia, existe a presença, né? A gente encontra a metilamina, que é uma amina, ou a de metilamina, que em baixas concentrações dá essa característica aí de cheirinho agradável, de maresia. Mas, quando aumenta as concentrações dessas aminas, já vem um cheiro um pouquinho mais agradável, que é o cheiro de peixe podre. Tanto que ela faz parte aí da decomposição dos animais, né? Esse composto. Então, essas aminas, que tem essa presença de cheiro repugnante, né? Porque a gente tende a não gostar desse cheiro de podridão, elas são chamadas de putrecina, e a gente já sabe que cheiro de podre, né? Ou cadaverina, que também lembra aí o cheiro de cadáver. Então, são aminas características da decomposição de matéria orgânica, né? De a gente mesmo, dos animais, enfim. Então, elas também formam o cheiro de carne apodrecida. Desagradável, mas é fundamental até para a gente conseguir identificar que tem algo errado ali. Aqui é a tabela que eu vim mostrando para vocês nas aulas de funções orgânicas, porque agora nós completamos a tabela, finalmente. Terminamos com todas as funções que nós vimos até agora, tá? Elas seguem todas, elas seguem o mesmo raciocínio de prefixo, infixo e sufixo. Algumas têm acréscimo, como os ácidos, né? Que têm acréscimo, os nitros também, que não aparecem aqui, porque não é comum trabalhar os nitros, mas eles existem. Então, alguns têm esse acréscimo, mas elas seguem mais ou menos o mesmo raciocínio de trocar somente o sufixo, identificar o grupo funcional, identificar o tipo de ligação, e aí a gente consegue dar nome à nossa cadeia carbônica. E como isso é cobrado, o neném? Muitas vezes, tanto nos vestibulares quanto no neném, as questões, elas trazem a questão de identificar o grupo funcional. Então, tu tem que saber de quem estamos falando, se é um éter, se é um éster, se é uma amina, se é um álcool, se é um fenol, principalmente a questão do fenol ali, do álcool, que são parecidas, ou do aldeídea e cetona, que também é um pouquinho parecido. Então, tem que saber identificar. Vai pedir para você dar nome? Dificilmente vai pedir o nome. Alguns vestibulares até cobram a nomenclatura em si, mas é muito mais importante saber identificar quais funções orgânicas estão apresentadas, e aí sim a gente consegue entender o contexto da questão. Então, no neném de 2020, a reaplicação do segundo dia, trouxe a questão 131, que um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, essas estruturas químicas, e aí apresenta cinco estruturas. Qual substância o empresário deverá utilizar? Então, o que precisa apresentar nessa substância para ter o aroma de rosa, para ter a essência de rosa? Ela precisa ser poliinsaturada, ou seja, ter mais de uma insaturação. Seria monossaturada se fosse uma insaturação, só poli é mais de uma. E uma hidroxila, que é o OH, um grupo funcional, em carbono terminal. Mas o que é carbono terminal? Eu não tinha usado essa nomenclatura ainda com vocês. Carbono terminal é exatamente o que está dizendo o nome, né? É o carbono que termina a minha cadeia carbônica, o final da cadeia. Pode ser tanto da extremidade inicial, que para nós é inicial, deste lado, quanto deste lado aqui. Então, é o início ou o fim da cadeia carbônica. Bem fácil de interpretar. Então, poliissaturada. Vamos ver quais são poliissaturadas que a gente vai descartando, as que não são. A cadeia 1, composto 1, olha a essência 1, apresenta poliissaturações? Sim, apresenta duas insaturações. A 2 só apresenta 1, já descarta 2. Não é. A 3 apresenta insaturação? Não, né? Ela apresenta um ciclo, uma cadeia mista, mas não é insaturada, não tem nenhum tracinho, né? Extra aqui. Então, a 3 também não é. A 2 e a 3 já descartamos. A 4 é poliissaturada? Sim, né? Quando apresenta esse círculo aqui, quer dizer que eu tenho conjugadas, alternadas. Eu vou ter uma dupla ligação, outra dupla ligação, outra dupla ligação. Então, sim. Apresenta poliissaturações. A 4 pode ser. Na 5 é poliissaturada? Também apresenta duas insaturações, né? Então, ela é poliissaturada. Agora, carbono terminal, hidroxila no carbono terminal. A 2 e A 5, A 2 também não é, né? Mas A 2 e A 5, ela não apresenta hidroxila, porque essa simbologia é de uma carbonila. É um C dupla O, tá? E não da hidroxila. Para ser uma hidroxila é só OH, que aí eu vou ter no 1, no 3 e no 4. O 3 já não é, porque a gente sabe que não é insaturada. Mas no 4, ela não está em carbono terminal. Está no meio do ciclo. O meio do ciclo não é terminal, é um ciclo. Não existe carbono terminal no meio do ciclo, né? Vai ser sempre... Vai ser fechada, né? Então, o que me resta é o composto 1. Certo? Porque eu tenho insaturações e tenho uma hidroxila no carbono terminal, no final da cadeia. Então, a alternativa correta era A. O que eu precisava saber para resolver? Identificar as características das cadeias carbônicas e dos grupos funcionais. Certo? Saber o que é uma hidroxila. Simples, uma questão recente, né? Do ano retrasado. Fácil de resolver se conhecesse todas as funções orgânicas. Certo? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender todas as funções orgânicas. A partir de agora, a gente vai continuar o conteúdo de Química Orgânica, mas com outras funções. E muito obrigada. Partiu passar. Fear. Dinікos. Ekingos. Imer 상únio. E pessoal. Olha, o que quiser... Se inscrever.